Olá, tudo bem? Então vamos já ambientar aqui no nosso projeto a parte de Assets aqui, como o Symfony gerencia isso para a gente. Então o primeiro passo é a gente vir aqui no terminal, deixa eu só fazer aqui um git status, deixa eu adicionar isso aqui tudo no meu repositório local, só para a gente ver o que vai ser modificado aqui quando eu fizer aqui um Composer Rec Anchor, como você quiser chamar. E aí quando tudo concluir aqui de instalação eu te explico o que é esse cara aqui para a gente. Então beleza, concluído aqui a instalação do Symfony Asset e do Webpack Anchor Bundle, e o que essa receita executou para a gente? Deixa eu limpar a minha tela aqui, se a gente fizer um git status, a gente vai perceber que de praxe as coisas modificadas aqui, o gitignore, o compose json, o compose lock, inclusive no gitignore o próprio flex configura alguns textos de arquivos a serem ignorados por conta do bundle em si, caso exista, que nesse caso como existiu ele modificou o gitignore. Tá bom? Mas aqui o importante, realmente, não que isso aqui não seja, mas realmente o importante aqui é o que? Ele criou a pasta assets para a gente, ele criou aqui as configurações do asset, tá? Tanto aqui para prod quanto para teste também, do Webpack Anchor, a gente já vai entender o que é esse cara. Ele também tem aqui o arquivo geral. E aí ele adicionou o package.json e um webpack.config.js. O webpack Anchor aqui dentro do Symfony, tá? Ele é um wrapper em cima do webpack. Então você consegue fazer uso do webpack no Symfony de forma simplificada, facilitada dentro do framework, usando o pacote webpack Anchor, tá? E aí as nossas configurações do webpack Anchor são lidas a partir do webpack.config.js da raiz do projeto. Os arquivos mapeados estão aqui na pasta assets, tá bom? Então aqui a gente vai fazer o approach mínimo para a gente entender esse momento e mais à frente a gente se aprofunda mais nessa parte de mapeamento de assets dentro do projeto. Então feito isso aqui, vou limpar minha tela aqui, eu já posso executar o npm de install ou se você usar o yarn, executar o seu yarn install aí normalmente como você já conhece, tá? Então vou dar um enter aqui, assim que concluir toda a instalação das dependências agora do front-end, eu volto aqui para comentar um pouco mais, tá bom? Bom, então ele já concluiu aqui a instalação das dependências do front-end, tá? Se você não entendeu o que aconteceu aqui, esse cara aqui, o npm, ele é o Node Package Manager. Então esse Node Package Manager, ele é o gerenciador de dependências para aplicações Node e o Node é uma forma de você executar o JavaScript do lado do servidor, tá bom? Então npm é o acrônimo para Node Package Manager e aí o próprio Node, ele é, como comentei, a possibilidade de executar o JavaScript do lado do servidor. Se você não tem o Node, você pode acessar aí nodejs.org, fazer a instalação normal aí no seu sistema, não tem muita dificuldade com isso, mas eu acredito que como é uma coisa que está bastante difundida, você provavelmente já deve até ter aí na sua máquina ou até mesmo já usar o Yarn, que é um outro gerenciador também para aplicações Node, ali com uma proposta de ser um pouco mais rápido, ou até mais rápido nesse quesito de gerenciamento desses assets, tá? Então feitas essas instalações, assim como o Composer tem a pasta Vendor, o Node tem a pasta Node Modules e aí ela vai aparecer aqui também no nosso projeto, tá bom? Deixa eu só sincronizar essa pasta. Então botão direito aqui no nome do projeto. Ah, já atualizou aqui para a gente. Então eu tenho aqui a pasta Assets, tá bom? E a pasta Node Modules agora por conta das dependências instaladas agora há pouco. Então aqui no Webpack Config fica todas as configurações, tá certo? Um ponto importante aqui é onde vai ser salvo o build, então vai ficar dentro da pasta public e na pasta build, tá bom? Onde ele lê aqui o arquivo de entrada, no caso para fazer todo o build, está em asset.js ou app.js. Essa chave app aqui ela facilita bastante as configurações, daqui a pouco a gente vai utilizar ela para carregar os assets, no caso o build, né? Tá? E aí, aqui na pasta CSS você vai ter o app.css, tá bom? Com aqui o body com background light gray. E aqui no app.js você tem aqui o import desse arquivo CSS e aí você também tem um console.log que é executado ali no browser também, tá? Então esse app.js realmente é o entrypoint, ele carrega tanto o CSS quanto a parte de JavaScript para ser buildada aqui, que foi instalada junto com os assets do front-end, beleza? Então no nosso package.json, só para a gente dar uma lida aqui no que ele traz, ele traz aqui algumas dependências de desenvolvimento, o próprio webpack-encore, o core.js, aqui o regenerator runtime, o webpack-notifier, e aí ele também tem alguns scripts, tá bom? Esses scripts a gente usa para fazer os builds, tanto de desenvolvimento, tanto para levantar um server também ali, tanto para ficar visualizando alterações nesses arquivos da pasta assets, quanto para gerar o build de produção, beleza? Então se eu quiser executar esse asset dev aqui, eu faço npm run dev ou qualquer outro comando aqui de dentro, tá bom? A gente vai executar daqui a pouco, tá? E aí por exemplo, como é que eu faço para adicionar o bootstrap.js aqui no meu projeto? Eu posso vir aqui no meu terminal, fazer aqui o npm i menos d e chamar aqui bootstrap para mim, tá certo? O que isso aqui vai fazer? Ele vai instalar o pacote bootstrap na minha chave de desenvolvimento aqui para mim, tá? O bootstrap no caso é o Twitter bootstrap, o framework CSS do Twitter, tá? Então beleza, ele já instalou aqui a versão 4.5, se eu voltar aqui para o package.json, ele já aparece aqui para mim, e aí como é que eu faço para incluir os arquivos do bootstrap no meu projeto? Eu posso vir aqui no app.css, aqui acima eu faço aqui o import, vou chamar aqui um til, e aí eu chamo o bootstrap aqui para mim, tá? No caso, arroba import, tá? Então esse cara aqui, ó, ele, se eu segurar o ctrl e clicar aqui em bootstrap, ele é, ele já encontrou aqui a pasta do bootstrap, e aí o webpack já vai gerar o build corretamente, incluindo aqui o bootstrap CSS no nosso projeto. Então beleza, é isso. Para essa aula não ficar tão extensa, eu vou dividir ela em duas, e aí na parte 2 a gente faz o build dos nossos assets, e inclui eles no nosso template base, tá bom? Então vamos para a parte 2 dessa aula. Tchau.